Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você é um cara que se considera uma pessoa que toma decisões prontamente? Um cara que toma decisões no dia a dia, rapidamente? E eu não tô falando, cara, de você tomar decisões simples, como... Pô, que horas que eu vou acordar? O que eu vou comer no café da manhã? O que eu vou vestir hoje no trabalho ou na escola? Eu tô falando de tomar decisões como, por exemplo, o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Qual vai ser o trabalho? Eu vou seguir um emprego comum, como a minha família e meus amigos vêm dizendo desde pequeno, pra mim ter como segurança todo mês um salário, ou eu vou tomar uma decisão aqui de fazer algo que eu gosto durante alguns anos, pra depois monetizar e viver o resto da minha vida com essa decisão que eu tomei de fazer algo que eu amo. Não só no dia a dia, porque não é todo dia que você vai tomar uma decisão assim, mas às vezes uma vez por semana, uma vez no mês, acaba aparecendo alguma oportunidade, acaba aparecendo uma proposta e você não sabe tomar decisão. Se você não for um cara que toma decisões prontamente, não é um cara decidido, você está no vídeo certo, porque é nesse vídeo aqui que a gente vai te ajudar a ter uma visão melhor, uma visão mais ampla das coisas na sua vida e pra você prestar atenção também com a influência, as pessoas que estão perto de você e você tomar cuidado com isso, porque isso pode te prejudicar e te levar a ter uma vida aonde você vai estar empurrando. Vai estar apenas vivo. Você não vai estar vivendo de verdade. Faça coisas com o que você ame e faça com tesão. Então hoje a gente vai te abrir a visão sobre algumas coisas, tá? Saiba que a procrastinação é algo muito mais sério do que você imagina. A procrastinação, ela é quase o contrário de decisão. Ela é inimigo número um da decisão e você tem que saber lidar com ela, ter o controle de procrastinação, porque senão ela vai te dominar e vai chegar na metade da tua vida e tu não vai ter resolvido nada, não vai ter criado nada, por estar sempre prolongando, deixando pra amanhã ou deixando pra depois. Tente fazer as coisas no imediato, porque até eu, mesmo que eu sou um cara novo, falta muito ainda pra mim viver e experienciar. Já aconteceu de eu começar, não, vou deixar pra depois, porque depois eu vou ter mais tempo e vou conseguir focar melhor nessa parada. E depois você esquece. Então, cara, a procrastinação vai ser um inimigo que vai estar sempre no teu dia a dia, que se você não controlar, você não vai pra frente. A sua mente, como eu já falei aqui no canal, ela é muito boa em contar histórias. Porque a sua mente, cara, ela vai sempre tentar te iludir contando uma história pra te auto-sabotar. A sua mente, ela tá apenas programada pra sobreviver e não pra viver o extraordinário. Então, sempre quando for alguma coisa pra te colocar fora do teu conforto, a sua mente vai tentar fazer de tudo pra você procrastinar e fazer essa parada só depois. Então, você tem que sempre lembrar disso que eu tô te falando. Você vai lembrar de mim, você vai lembrar desse vídeo. Quando você tiver que fazer alguma coisa, algo importante, que você sabe que vai esquecer depois, porque você já tá acostumado com a procrastinação, e lembra disso que eu tô te falando. A luta que você tem no dia a dia, 24 horas, não é bem 24 horas. A luta começa quando você acorda e termina quando vai dormir. E no outro dia se repete. Então, quando vêm esses pensamentos na tua cabeça, ah, eu vou fazer depois. Ah, depois eu vou ter mais tempo, vou ter a cabeça mais livre e vou ficar mais criativo. Sabe o que vai acontecer? Eu já falei. Você vai esquecer e você sempre vai ficar adiando, adiando, adiando. E quando estiver trampando, ocupado com alguma coisa, você vai lembrar do que tinha que fazer. Não, vou deixar pra depois, porque agora eu tô ocupado. E assim vai, é um ciclo. A procrastinação, esse deixar para depois, vai ser inimigo da tomada de decisão, e vai fazer com que você fique estagnado na sua vida. Algo que pode afetar muito a sua tomada de decisão também, é ser facilmente influenciado pelas pessoas com que você convive. A maioria das pessoas não são ricas no planeta. Não se arriscam. A sua família, às vezes as pessoas com que você mais ama, amigos que estão rodeados, aí a sua volta. Todo mundo que anda, que tá perto de você. Muitas vezes, cara, elas não vão apoiar o seu sonho. Ah, eu quero ser jogador de futebol. Pô, eu quero ser um streamer. Eu quero ser um influenciador. Às vezes as pessoas, a sua família, as pessoas com que mais amam você, não vai se sentir seguro disso que tu tá falando, disso que tu quer seguir na tua vida. Então sabe o que elas vão falar pra ti? Essa parada que tu tem em mente aí não vai dar certo. Por quê? São pessoas que querem segurança pra ti porque te amam. São pessoas que não arriscaram na vida e não sentiram adrenalina na pele ao ponto de poder perder tudo. E as pessoas que estão lá em cima, mano, que tem a mentalidade de campeão, mentalidade de riqueza, foram as pessoas que mais arriscaram nessa vida e mais aprenderam com os erros. A sua família não quer que você erre. Por isso que eles querem com que você faça uma faculdade, ou às vezes nem faz faculdade, mas estude, e vai atrás de um bom emprego. Pra você trabalhar numa empresa, aonde você vai enriquecer o seu patrão que tá lá em cima e pegar 0,0001% do que o seu patrão ganha lucrando em cima de você pra te dar aquela migalhinha. Às vezes você produziu um montante de dinheiro pra ele vir aqui pra você, mano, e te dar 1.500 reais por mês. Então a gente tem que arriscar nessa vida. E as pessoas que falam pra ti que não vai dar certo são pessoas muitas vezes frustradas com a história da vida delas, que não conseguiram conquistar ou não seguiram com o seu sonho, não foram atrás dos seus objetivos, não conseguiram conquistar, ficaram frustradas, e hoje estão aqui na tua frente pra cortar as suas asinhas, cortar o balãozinho que iria te levar pra cima e te colocando pra baixo. Aonde o seu ser jogador de futebol, ser um influenciador, ser piloto de avião, ser um empreendedor, ser um cafetão. Cara, quem que vai falar pra ti não ser um cafetão? Se for algo, mano, que tu queira gerenciar garotas de programa, vai, mano, é tu que quer, mano. Por mais que, aos olhos da maioria das pessoas, seja errado, é um trabalho que existe. Se tu quiser, faça. Tá ligado? Vai sair uma reportagem. Influenciador. Zach de Souza influencia pessoas a se tornar putão. Cara, se é um sonho teu, quem sou eu pra dizer pra ti não seguir esse rumo? Tá ligado? Se é um desejo teu, ardente, vai. As pessoas que você mais ama e as pessoas que amam você sempre vão estar te influenciando a seguir pelo caminho seguro. Ou, às vezes, o ego delas, numa conversa em família, inflam. Por elas serem mais velhas que você, elas vão deixar o ego dominar. O que elas mais gostam de fazer é dar pitaco na vida dos outros. Soltar a opinião alheia. O que você tem que fazer? Ah, porque eu sou mais experiente que você e tal. Mas tá, ouve o que essa pessoa tem pra te falar, o conselho que ela tem pra te falar e começa a olhar a vida dessa pessoa. Veja se essa pessoa construiu algo grande na vida dela pra você absorver o conteúdo, se ela construiu alguma coisa na vida dela. Se ela não construiu algo, por que que você vai ouvir essa pessoa? Se ela viveu a vida inteira dela na segurança. Se você quer ter uma Ferrari, você vai perguntar pra um cara que tem uma Ferrari como que ele conseguiu essa Ferrari ou você vai perguntar pra um cara que tem um Uno velho batido? Eu acredito que você vai perguntar pro cara que tem uma Ferrari. Você tem que ouvir as pessoas que conquistaram aquilo que você almeja. Não necessariamente o emprego que ela tem, mas você almeja a Ferrari que o cara tem? Uma Porsche? Uma Lamborghini? Pergunta pra ele, cara. Você vê um cara na rua, vai lá e pergunta. Irmão, o que que você fez pra ter essa Lamborghini, essa Ferrari, esse carro? Porque eu também quero ter. Por mais que são pessoas que você ama e eu não tô falando aqui pra ti, parar de gostar delas ou parar de conversar? Não, cara. Converse e tal. Não tente ganhar briga com essas pessoas. Não tenta dar lição de moral. Apenas ouve, mas não absorve o conteúdo. Se não for uma pessoa que construiu alguma coisa na tua vida. Agora você vai assumir o controle. Se você quiser a opinião de uma pessoa que não construiu nada na vida só pra ela ter uma visão sobre aquilo que você vai fazer, não conte pra ela que é você que quer fazer isso. Fala que é algum amigo seu ou cria uma história relacionado com o que você quer construir e conte essa história pra essa pessoa e pergunte pra ela o que que ela faria nessa situação. Se você tiver alguma dúvida. Pra você não diretamente chegar nela e falar ó, tô montando uma loja, eu quero vender tal produto, colocar tal mercadoria. Não, cara. Você pega e fala. Então, tem um cara que começou tal negócio, colocou esse produto aqui, só que aí veio a fiscal e não sei o quê e monta uma história e pergunta pra pessoa o que que ela faria no lugar dessa pessoa. Entendeu? Não dizer que é você, porque senão o ego vai inflar, se a pessoa é mais velha que você vai inflar mais ainda e ela vai querer te dar lição de moral. E muitas vezes cortar suas asinhas pra ela não te desmerecer e muitas vezes em uma reunião com as pessoas da família, muitas vezes te ridicularizar pra arrancar a risada das pessoas e pra se autodivertir com o seu sonho e te colocando pra baixo. É isso que mais acontece e também que já aconteceu comigo. E agora você vai assumir o controle de tomar a decisão e não deixar o seu sonho de lado. As suas responsabilidades e se tornar o diretor principal da sua vida que vai ser um filme. Se você tá seguindo esse tipo de conteúdo na internet, não só o meu, mas acompanhando os caras que são grandes, que já construíram coisas na vida, pode ter certeza que você tá colocando o conteúdo certo na sua cabeça. Ande com pessoas que têm o mesmo objetivo e propósito de vida que o seu. Liberdade financeira ou construir um negócio ou ajudar o máximo de pessoas possível. Isso é contigo. Muitas pessoas, cara, também não começam a parada por causa do ponto de partida. E eu vou te explicar o que que é isso. O ponto de partida nada mais é do que ali pela média dos seus 18 anos, aonde você começa a procurar emprego, aonde você começa o seu sonho. Independente da realidade da pessoa, se ela vai seguir um futuro seguro ou se ela vai seguir o seu sonho. O seu ponto de partida é ali pelos 18 anos, porque você não tem controle. Por exemplo, você nasceu. Quando você nasce, você não tem o menu na sua frente como o início de um jogo, aonde você vai escolher a casa que você vai morar, a família que vai te criar, as pessoas com que você vai se relacionar. Você não escolhe, então você tem o seu ponto de partida, que a partir dos 18 anos, quando você começa a trabalhar, começa a buscar o seu. E é ali que você vai colocar o seu sonho, o seu objetivo, o seu começo de tudo em prática. Então não se desmotive. Por exemplo, eu quero ser um influenciador, mas eu tenho, cara, um Xiaomi, eu tenho um Pocket pra gravar, eu tenho uma TechPix. Não é porque você tem uma TechPix ou um celular que não grave com tanta qualidade que você vai deixar de seguir o seu sonho. O seu ponto de partida, já diz, é o ponto de partida. Aquele é o começo e você não vai ficar pra sempre ali. Se você levar pra frente o seu sonho, mano, você vai galgando a parada. Quando você recebeu o seu primeiro pagamento do YouTube, compra um celular melhor ou compra uma câmera, assim como eu fiz. Muitas pessoas erram já no ponto de partida, no início. E é ridículo. E é mais do que óbvio. Você não tem tudo que precisa, mas coloque na sua cabeça e saiba que você vai conquistar ao longo do caminho. E aí, depois de 2, 3, 4 anos, se você quiser ser um influenciador e tá começando com um celular podre, saiba que, ao longo do tempo, você vai conquistar as paradas, vai ter as pessoas certas ao seu redor e vai estar como eu, hoje aqui, gravando com uma câmera profissional e com todo um equipamento, mais de 10 mil reais. Tudo na tua vida vai levar tempo. Você só tem que ter paciência e focar no seu objetivo. Uma coisa muito importante também, que já é outro ponto, busque conteúdo e informação incansavelmente. Estude. Busque livros aonde vai te agregar conteúdo. Se não entra conteúdo de valor na tua cabeça, não vai sair conteúdo de valor dela. Às vezes, um livro que você lê, você economiza 50 anos da sua vida, porque ali tem história e conteúdo que um cara demorou às vezes 30 anos pra construir. Você tá conseguindo entender? Não só em livros, mas às vezes buscar conteúdo, por exemplo, em filmes que passam uma mensagem boa. Você acompanhar, às vezes, o jornal, uma reportagem importante, às vezes algo sobre política, fazer pesquisas na própria internet, que hoje a informação é muito fácil pra gente, cara. Nossa geração tem a informação na... Mano, a informação tá na tua cara e eu não quero que você seja mais uma dessas pessoas que vai morrer com um sonho. Quando uma pessoa falar pra ti que Deus tá preparando algo pra você muito boa em sua vida, não é bem assim que funcionam as coisas. Deus está preparando você pra receber algo que já está pronto. Ele tá te preparando pra ter aquilo na sua vida porque você ainda não tá preparado. Seja um cara fora da curva, fora do padrão. Vamos se desenvolver. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui no YouTube. Cara, se você é uma pessoa que quer se desenvolver mentalmente, fisicamente, eu tenho um treinamento que se chama Zeck Academy onde a gente vai te trabalhar desde o zero. Se você não sabe nada sobre calistenia, sobre academia, comunicação, inteligência social, nutrição, como fazer dinheiro em casa, apenas com a internet, fazer uma grana extra, dentro do meu treinamento a gente ensina tudo isso do zero. Pra você que não sabe conversar com uma mulher, não sabe se portar numa reunião, não tem postura, mesmo já tendo 20 e poucos anos na cara, o link do meu treinamento Zeck Academy tá aqui embaixo e eu te garanto que você vai mudar cara, em um mês colocando todo o conteúdo que tem lá em prática pra você começar a treinar, desenvolver o seu corpo e desenvolver a sua mente. Um dos conteúdos que a galera mais busca sobre comunicação, aprender a conversar e ter postura, isso a gente te ensina desde o zero lá no meu treinamento. Então você tem um leque absurdo, um leque bem grande pra você escolher todos os conteúdos que você quer aprender. Link na descrição, um treinamento que vai te preparar pra 2023 e pro resto da sua vida aonde você vai coletar muito conteúdo bom pra você se desenvolver como pessoa. Link na descrição e aproveite todo o conteúdo que a gente demorou meses pra construir. Link na descrição, vai lá pra você se tornar uma pessoa muito melhor e menos uma pra encher o saco nesse mundo. Como esse vídeo aqui é sobre tomada de decisão, talvez tenha um cara aí do outro lado assistindo esse vídeo que quer se transformar em um influenciador. Então cara, tome a sua primeira decisão clicando nesse card que tá aparecendo aqui em cima ou então aqui na tela mesmo com esse vídeo que tá rodando ensinando como você se portar diante de uma câmera aonde a gente te mostra também alguns erros pra você evitar nessa sua jornada. Logo mais você vai estar gerando a sua receita com o YouTube ganhando sua grana viajando o mundo e conhecendo pessoas culturas apenas com o YouTube. Clica no link ou também aqui no link da descrição e seja feliz.